Na cidade da Praia, a equipa de vacinação contra a Covid-19 faz balanço positivo desses dois dias de arranque da campanha e espera imunizar o maior número de crianças. Distribuídos em grupos de quatro, até este momento já passaram por mais de seis escolas. Que no vacina cerca de 150 alunos, motivo é para o início à tarde, foi depois da abertura, abertura é a área desde 9 horas, então nós o início é dentro de 11 horas. Então no vacina no começo para a nova presidência, que no consiga vacina cerca de 50 alunos, aquele de parte de manhã, ou ainda da parte de tarde que foi feito, no bem para a nova Assembleia, que no consiga vacina 117 ontem, até duas e meia. Depois no bem hoje, no bem termina com mais 38 alunos na nova Assembleia e hoje quiso fazer um total de 150 alunos na nova Assembleia. Hoje ali no está na Eugênio Tavares, que no vacina cerca de 250 alunos. Fora estes dados, fez-se saber que as outras equipas estiveram nas escolas de Achada Limpo, Achada Grande Frente e a escola de São Francisco, onde também vacinaram um número significativo de crianças. Na escola Eugênio Tavares, segundo o responsável, são aguardados cerca de 400 alunos. e estão também a prosseguir com a vacinação da segunda e terceira dose dos adolescentes. A aderência de pais é razoável dentro de qualquer expectativa. Não são mais de que 50% de pais que já assinam aquela autorização. Não tem cerca de 800 alunos. Ano passado, 100 e tal já tinham vacinado. Exato, não tem 700 e tal para vacina. Não são aproximadamente 400. No mesmo momento, eles já estão uma parte vacinada. E tudo o país resolveu assinar aquela autorização? Tem pais que autorizam mesmo, naquele ficha de consentimento, naquele termo de consentimento. Esse poema se catautoriza, alegando várias razões. Não tenta fazer claro aquele trabalho de sensibilização, de importância de vacina. Mas pronto, tem pais que têm esse pensamento próprio sobre esse assunto. E tem outros que assinam ainda mesmo. Que atrasa e que aparecem, que assinam, não mandam a termo caso. Outros estão bem, mal preenchidos. Outros que estão bem, simplesmente. Mas naquele que está ali tudo, são preenchidos corretamente. De um imprimilista para poder virar meninos, para poder confirmar. E tem que correr o direito do negócio. E o que sabe a gente é o processo de jardim? Não é o que é o processo de jardim? Em geral, não tem uma escala. E conforme a adesão, se tem nusita com isso para a escola, como é mais chato. A adesão é mais chato. Que ele faixa etária de jardim é 5 anos, pai é mais reticente. Então, a autorização está mais pouca. É o caso deste jardim situado em Achada, Santo António. Segundo as informações recolhidas neste momento, apenas 7 crianças já estão autorizadas pelos pais a receberem a vacina. Porque nós não temos uma rede de jardim, constituído para 6 jardins. A Nina Gulbenk não tem 7 pessoas que já dão autorização. Naqueles outros ainda não conseguem, porque ainda estão mandando nenhum feedback. Virem assim, neste momento, naquela rede de jardim, eu noto que 187 meninos já autorizam a vacinação. Conforme avançou os estabelecimentos de ensino, mesmo com alguma sensibilização, notam a preocupação dos pais em autorizarem os seus filhos a vacinarem. De referir que, segundo as autoridades sanitárias, são esperados para vacinação cerca de 63 mil crianças a nível nacional com a imunização da vacina da Pfizer.